8 surpresinhas, gente! Ela vem dentro de um copo com canudinho e um super slime! E essa Barbie aqui, ó, é a que veio no meu, dentro do meu copinho! E ó, vem um bichinho, ela é cheirosa, tem slime, o gelinho com uma surpresinha e pode virar boia, o bichinho, o patinho, um shortinho e um copo! E ela muda com a temperatura, no calor e no frio! Olha o roxinho dela, como que fica! Fica mais maquiada! Ah, já vem um durex aqui, gente, na parte de trás! E olha só, pessoal! Olha isso! Hum, que demais! E o canudinho dela, vamos tirá-lo aqui? E a parte de cima? Olha que lindo que é esse canudinho, gente! Que fofura que ele é! Vem um morango e um pedaço, a metade de um limão! Olha isso! Muito lindo, né? Vamos abrir o copinho! Ele é de plástico, gente! Eu achava que era de acrílico, mas é de plástico! Aí, aqui, a Marcelinha vai tirar a boneca e vamos deixá-la aqui de ladinho! Porque a gente vai fazer o super suco, galerinha de slime! Vamos descobrir aqui, ó! Vem esse informativo aqui, né? Das Barbies! A que a Marcelinha adquiriu foi essa! Aí tem a roxinha! Tem essa aqui, que é azul, parece ser azul! E essa, parece ser meio vermelho! Então, acho que é como se fosse morango, uva, cereja e melancia, gente! E aqui, ó! As instruções! Abra o copo, retire! Coloque as pedrinhas de gelo, tampe! Sai os slimes! E vamos abrir aqui o nosso gelinho pra descobrir o que que vem! Bora lá, então, se divertir com a Marcelinha, que a gente vai fazer o nosso super suco de slime! Então, agora, vou fazer o meu suquinho aqui, que tá muito calor! Apesar que eu estou com uma roupinha de frio, mas, ai, de repente me deu um calorão e uma vontade de tomar um suco! Vamos adicionar aqui o gelinho, o super slime e o nosso canudinho! E atenção! O nosso slime tá descendo, galerinha! Vai, suquinho, desce! Desce, desce! Desce, que eu quero beber o meu suco! Tá descendo, gente! Olha isso! Desce tudo! Desce, desce, desce! Vai, slime! Ai, gente! Olha isso! Desceu tudo! Agora eu vou beber o meu super suquinho! Ai, gente! Tá uma delícia o meu suco! Hum, e vamos abrir aqui! Opa! Olha isso, galerinha! Ai! Olha isso, o nosso super slime! Opa! Hum, deixa eu ver! Ai, gente! Não tem um cheiro muito agradável, não! Mas ele é bem gostoso de mexer, olha isso! Ele é bem divertido! Bem macinho e bem molinho! Ai, deixa eu colocar ele aqui dentro! E agora vamos abrir o nosso super gelinho! Que veio com um... Patiz! Um par de patiz, gente! Olha isso! Que coisa mais linda, galerinha! E o próximo... Hum... Um copinho! Igual o nosso copinho, gente! Olha isso! Igualzinho o nosso copo! Tá demais, né? Agora vamos deixar aqui... E agora nós temos aqui um pacotinho... Dois pacotinhos... E três! Vamos abrir este aqui, pessoal! Ai! Será que é aqui que abre? Ai, é aqui, ó! Hum! Veio esse bichinho, gente! Olha que fofura que ele é! Que coisinha mais fofa! O próximo pacotinho... Já já a Marcelinha vai mostrar pra vocês... Com todos os detalhes, pessoal! Ai, gente! Olha essa boinha aqui! Que coisa mais fofa, gente! Só que a parte de trás, ó! Não é igual a da frente, não! Podia ter feito inteira, né? Vamos combinar! Ai, mas é muito fofa! E olha esse shortinho, gente! Que fofura! De moranguinho e limão! E agora chegou a hora de abrir a boneca! E atenção! A boneca tem cheirinho, gente! Vamos abrir! Ai, nossa, gente! Ela vem toda dobrada! Uma regola! Nossa, galerinha! Que linda que ela é! Olha isso! Ela é muito linda! O roxinho dela! Muito linda! Ela vem com a perna toda dobrada, gente! Acho que deve ser pra ela andar de patinho! Olha isso, gente! Ela é muito linda! Toda, né? Molinha assim! Mexe o braço! Mexe a perna! Olha isso! Que demais! Agora a gente vai colocar todos os acessórios nela! E o cabelo dela, ó! É bem compridão! Ai, a Marcelinha vai poder fazer vários penteados com ela, galerinha! Aguardem que aqui vai colocar o sapatinho dela! Sapatinho não! O shortinho! Tô ficando louca! Vai, God! Vamos vesti-la com toda a cautela! Nossa, gente! Que difícil! Esse short é bem justo! Oi, gente! Ela vem com cheirinho de moranguinho! Ah, olha que linda que ela ficou, gente! Ai, galerinha! Eu tô muito linda! Olha só o meu cabelinho! Estou arrasando demais! E agora a gente vai colocar os super patinhos dela! Entrou um pé, gente! E agora o outro! Ai, gente! Ela ficou muito linda de patinhos! Olha isso! Ficou linda demais! Agora eu vou andar de patinhos! Uhul! 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 E agora vamos colocar a super boia no bracinho dela! Ai, olha só a minha boia, gente! E o bichinho no outro! Vamos colocar o bichinho aqui, ó! Ai, gente! Eu tô muito linda! Olha isso! O meu bichinho! E a minha super boinha! E agora eu vou tomar um suquinho, que eu tô com muita sede! Hum! Tá muito gostoso! Olha isso, gente! Que perfeição! Agora a gente vai passar o gelinho no rostinho dela! Hum, galerinha! E eu vim mostrar pra vocês o rostinho dela com todos os detalhes pra vocês verem, né? E agora a gente vai passar o gelinho pra ver como que fica! Pra ver se aparece alguma coisa! Olha só, gente! Tá aparecendo! Pera aí! Ai! Apareceu o moranguinho! Ai, gente! Que fofo! Agora vamos passar aqui na boca dela também! Ai, o batom dela ficou mais forte! Ai, ficou bem mais bonita, né, galerinha? E a Marcelinha vai mostrar pra vocês agora, com todos os detalhes, a nossa Super Barbie Pop Color Review de Slime! Então, olha isso, gente! Que linda que é, Lissac! Né? Então veio este item, que é o bichinho! Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem! A boinha, o copinho, o patins! Olha isso! Que perfeição, galerinha! E o nosso lindo copo com slime! Muito lindo, né? Ai, gente! Agora a gente já tem essa Barbie aqui! Eu vou marcar um xizinho aqui! Se vocês tenham gostado do vídeo, já deixa muitos likes para a Marcelinha! E não só um super beijo da Marcelinha e um super beijo da Barbie Pop Review! Ai, galerinha! Eu sou muito linda! Olha isso! E eu vou andar com meus super patinhos! Tchau! Deixa muitos likes para a Marcelinha! Tchau!